Olá, tudo bem? Me chamo Priscila Carr, estarei aqui todas as segunda-feiras para dar dicas sobre carro e consigam ter noção melhor. Fala aí galera, beleza? Eu sou o Rony, repareador automotivo. Estou aqui mais uma vez gravando um videozinho para vocês terem um pouquinho de conhecimento sobre o carro automotivo de vocês. Mas hoje vamos falar sobre uma particularidade de um carro em 3 cilindros que é o pior da categoria. Principalmente em 2019. Não vou falar da particularidade dele que é o painel, que é feio pra caramba, que só tem o marcador de velocidade e o marcador de gasolina. E nem do puxador do capu, que é aquela bola preta que parece tão um negócio de Kombi. E fora que o carro é tão bom que ele quer que você fique dentro dele, quando você desliga ele. Que você fica trancado dentro do carro. Se você não apertar o botão para destravar a porta, você fica lá trancado. Nem carro velho faz isso. Se eu desliga o carro ele destranca sozinho. Mas esse não, esse fica trancado. Você tem que apertar o botão. Ou o carrinho para ser esculhambado. Estou falando do Quid, que é um carrinho bom demais. Vamos falar sobre defeitos incrônicos que a pessoa não sabe. Quem tem um está passando raiva. Quem vai estar comprando vai passar raiva. E você vai assistir esse vídeo. Não vai comprar, possivelmente. Se você comprar depois que eu falar isso aqui, você é um trouxa. Vamos falar. Questão de defeito crônico, primeiramente ali do motor. Vazamento de óleo na vela ali. Na vela ou o sinal para trás ali. Que ele vaza na descarga, ele vaza na descarga, caga tudo. Que ele dá um empenho na tampa. E até por recomendação da concessionária. Se tiver vazamento ali na tampa, é trocar a tampa. Porque aquela tampa é de plástico, ela não tem junta. Ela só passa pelo silicone. E ela empena. Tem gente que chama no silicone ali para poder botar em um lugar. Às vezes vaza. Mas às vezes não vaza. Eu, particularmente, não coloco de volta em um lugar. Coloco outra. Porque como eu vou dar garantia de serviço, então eu coloco uma nova. Que 70 não. 90% das vezes aquela tampa está empenada. Não só foi por causa do silicone. Ela já empena já. Agora, outra partezinha. É a do... Particularidade desse carro mesmo. Faz barulho ou pisar na embreagem. Rapaz. Aquele recorreco. Muitos carros fazem isso. Você vai na agência. Você vai na agência. Eles falam que é o crônico do carro. Não resolvem. Ou seja, não resolvem. Na concessionária não resolvem. Você vai fazer o que com o carro? Jogar fora? Aí, eu já consegui resolver isso já. Isso aí que depois você pega o contato. E você entra em contato comigo para poder perguntar. O número vai estar aí. O número está aí. Depois você entra em contato para perguntar como é que foi. Como é que é. É uma setinha que tem lá no garfo. Para poder fazer. Para ele parar de ranger. Outra coisa também desse carro também. É. A roda. Meu parceiro. Em 2020 melhoraram isso. Colocaram o cubo de roda com guia. Esse carro não tem guia. Quem fura o pneu na rua. A pessoa que não já sabe trocar um pneu. Vai colocar esse. O cara vai passar mal. Não vai conseguir colocar. O pneu não tem guia. Você tem que ficar segurando. O pneu roda para um lado. Roda para o outro. Para você botar o parafuso. Não tem onde você apoiar o pneu. O macetinho que eu dou. Você botar na altura do chão ali. E poder posicionar ali. Para você não ficar segurando o pneu. Porque esse carro é horrível. O carro é fraco. O carro qualquer coisinha. Dá problema de suspensão. Ele parece. As peças dele parecem de carro de brinquedo. Dá uma pastilha de freio. É desse tamanho. Assim parece a pastilha de freio de moto. O carro não tem segurança nenhuma. Esse carro. Ser bem sério. Ele economizaram muito. Economizaram muito. Os vidros da frente. Não são a mesma qualidade dos vidros de trás. São uma economia também que eles fizeram. Esse carro foi resturvo. Isso aí foi para vender para... Eu vou ser bem claro aqui. Para trouxa. Brasileiro é trouxa. Compra tudo. Compra qualquer porcaria. E acha que está bafando. Esse carro. De verdade não tenho nem elogio para ele não. Porque nem econômico o carro é. O carro nem econômico é. A pessoa é econômico. Vai andar só na estrada. Fazer 17 na estrada. O que adianta fazer 17 na estrada. Se a pessoa não vai ficar viajando direto com o carro. Se o carro não aguenta um vento. Bater um vento já é. Passa até que está andando de moto. Se eu fazer 17 na estrada. E faz 8 ou 9 na cidade. O que adianta ser essa economia aí. Isso aí é mais fácil comprar um carro velho. Comprar um carro velho. Comprar um Corolla 2010. Que é bem melhor. Vai gastar o mesmo valor no carro. E vai sofrer menos. Vai gastar menos. Manutenção vai gastar também menos. Porque vai fazer menos manutenção no carro. Falou? Fico por aqui. Sorte para quem tem quid. Que queira vender. Para não ficar passando raiva aí no carro. Que depois não diga que eu não avisei. Quem quiser comprar. Não compre. Mas se quiser pode comprar. Passa raiva. Falou? Quem não tiver problema nenhum. Pode arrumar um quid. Que vai arrumar um problema para a vida. Falou? Fico por aqui. Valeu. Deixa o likezinho. Para você agora o time falar que você gostou do videozinho. Valeu. Forte abraço. Chegamos ao fim do nosso programa Automecânica. Entenderemos mais sobre o assunto de carro na próxima segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho